Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula do CP-CONF. O objetivo da nossa aula é tratar aqui da coleta de dados, da base de dados da EFINITIVE. Então nós temos essa base, né, à disposição para os colegas da UFG, do PPG-CONT, e vocês, né, vou estar passando aqui hoje, como que vocês podem estar utilizando essa base para coletar os dados. Então tem duas formas, nós vamos abordar as duas formas de coleta, ok? Então esse é o nosso objetivo, a gente vai passar aqui rapidamente o nosso roteiro da aula de hoje. Então a gente vai primeiro aprender a identificar as variáveis da pesquisa, identificar os dados necessários para obter as variáveis da pesquisa, a fonte de dados, também vamos aprender a identificar a fonte de dados para coletar, que não é só a EFINITIVE, né, nós temos outras, a gente vai passar sobre isso, mas o nosso foco vai ser a EFINITIVE, né. Daí a gente vai aprender a usar a ferramenta Screener da EFINITIVE, vamos aprender como que funciona, como deve ser a coleta de dados de auditoria e de dados ESG, que são dados que a base da EFINITIVE traz, né, com muita, né, muitas possibilidades para quem quer pesquisar nessa área. Nós vamos ver também como salvar e exportar esses dados para o Excel, formatar essa planilha para o STATA, colocar os dados em painel no STATA e, por último, uma segunda forma de coleta que eu mencionei, que é a coleta pelo Excel, ok? Bem, então vamos começar a nossa aula, identificando as variáveis da pesquisa. Quando nós iniciamos a nossa pesquisa, na parte da metodologia, nós especificamos, né, que tipo de variáveis que nós vamos usar. Então, nós temos a possibilidade de usar variáveis quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas que são descritas por meio de números, então eu trouxe aqui exemplos, né, por exemplo, total do ativo imobilizado, que pode nos gerar o tamanho da empresa, alguma das formas, né, o total das receitas, o valor total das receitas, as próprias pontuações do SGI, que também são reportadas, né, existe a possibilidade de reportar elas em classificação, né, lá na infinitiva tem essa possibilidade, mas a gente tem aqui também a possibilidade de ter a pontuação em número, né, de 0 a 100, qual que é a pontuação. Nós temos variáveis qualitativas. Essas variáveis, elas vão retornar, não necessariamente um número, né, mas às vezes ela vai retornar para a gente uma resposta. Por exemplo, é determinada empresa, a empresa A, ela pertence a um índice específico, como o ISE da B3, né, que é um índice de sustentabilidade da Bolsa Brasileira, ou algum outro índice, ou ela pertence, por exemplo, ao novo mercado, enfim. A resposta para essa pergunta, se ela pertence ou não, não é um número, né, é sim ou não. Por exemplo, é outra pergunta, ela é auditada por uma Big Four? Então, isso pode indicar a qualidade, né, dos dados, das informações contábeis. Então, a questão de ser auditada ou não por uma Big Four pode ser uma característica qualitativa em relação à qualidade dos dados. Nesse caso, a resposta vai ser o quê? É auditada por Big Four? Sim ou não? Então, não existe um número, né, que vai ser reportado, por assim dizer. E aí, então, nesse caso, a gente define que essas, por essas características, essa variável, ela é qualitativa. Então, quando a gente vai lendo os artigos relacionados à nossa pesquisa, a gente vai verificando ali quais são, né, normalmente, as variáveis que são utilizadas dentro do tema que a gente está pesquisando. E a gente vai ver ali que nós temos variáveis dependentes, ou seja, a variável de resposta do nosso estudo é aquela variável que é o foco do nosso estudo, é para ela que nós queremos encontrar, é uma resposta. E nós temos as variáveis independentes, que são utilizadas para prever ou explicar a variável de resposta. Então, temos as dependentes e as independentes, e essas independentes é que vão explicar a variável dependente. E, por último, nós temos as variáveis de controle, que são utilizadas também para garantir essa relação, né, para garantir que nessa relação que a gente está estudando, entre a variável dependente a independente, que não vai ser afetada por outras variáveis. Então, a gente acaba adicionando variáveis de controle ali, para que reduza a possibilidade de ter, né, alguma outra variável que impacte na variável dependente que não esteja ali sendo utilizado, captada dentro do nosso modelo econômico, né. Bem, além disso, é importante que, às vezes, nem todos sabem. Então, eu vou passar aqui essa informação, porque, às vezes, a pessoa acredita que vai encontrar, lá na base de dados da infinitiva, por exemplo, a variável dela. Só que, na maioria das vezes, ela não vai encontrar a variável dela, ela vai encontrar uma informação financeira que ela vai ter que trabalhar, às vezes, ela vai ter até que fazer uma composição de uma forma, né. Às vezes, vai ser o resultado de uma expressão mesmo, numérica, que é o que ela vai usar como uma informação final ali, como variável dela. Então, ela precisa entender isso, que lá na base da infinitiva, eu vou ter os dados, e eu vou ter que, muitas vezes, trabalhar com esses dados, para obter as variáveis da minha pesquisa. Então, suponhamos, a gente vai colocar um exemplo aqui e vai tentar trabalhar com ele até o final. Suponhamos, né, que na minha pesquisa, né, eu precise calcular, por exemplo, ROA, ou índice de mobilização. Então, eu não vou achar, às vezes, eu posso até ter o ROA lá na infinitiva, mas não é a fórmula dele que tá lá, pode não ser a que eu quero utilizar, né, porque, às vezes, o ROA, ele pode usar o EBITDA, ou ele pode usar o total do ativo. Então, no nosso exemplo, nós vamos usar o total do ativo, mas, esse é só um exemplo, né, de uma variável, ROA, que é o retorno sobre ativos, que eu posso precisar calcular. Então, eu vou ter que buscar, para fazer o cálculo do ROA, eu vou ter que buscar o total do ativo, e vou ter que buscar o resultado líquido, o lucro líquido, o período, né? Então, o que que é uma observação importante? É que lá na infinitiva, todos os dados, eles estão nomeados em inglês. Então, se eu quero o total do ativo, eu não vou encontrar lá, assim, ativo, né? Eu vou ter que procurar em inglês, e em inglês é assets. Então, eu tenho que, primeiro, verificar como se escreve em inglês, como pode estar em inglês essa variável aqui, para daí eu entrar lá na infinitiva e buscar com esse nome em inglês, porque, às vezes, eu vou me deparar com essa dificuldade. Então, já faz isso antes. Quais são as informações que você precisa? Como elas são escritas em inglês? Olhem em artigos em inglês, lá na parte da metodologia, né, na parte das variáveis, para você ver como que, normalmente, ele é escrito. Então, dá uma olhada, também, nos artigos do tema relacionado em outro idioma, né, principalmente, no caso, o inglês, para que você possa identificar essas variáveis, ok? Aqui, eu citei o ROA, né, e citei o índice de mobilização, por exemplo, você não vai encontrar lá, assim, ativo e mobilizado. Você vai encontrar o nome em inglês. Então, tá aqui, até coloquei parênteses aqui, né, no slide. Property, plant, equipment. Aí, a gente busca o net, porque ele já vem ali líquido da depreciação, ok? Suponhamos que, na sua pesquisa, você vai usar, por exemplo, algum valor ali da DVA. Suponhamos que você quer pegar, por exemplo, a parte de tributos, ou você pode querer pegar a parte de remuneração, enfim. Suponhamos que você queira pegar ali a parte de tributos. Normalmente, para isso, você vai precisar usar outra base de dados. Porque lá na Refinitiv, como a gente falou aqui, ela é uma base internacional, então, ela não tem dados estritamente nacionais, como é o caso da DVA. Então, essa demonstração, né, a demonstração do valor adicionado, ela é nacional. As empresas estrangeiras não estão obrigadas a divulgar a DVA. A Refinitiv não tem esses dados específicos do país, né, do Brasil. Você vai ter que procurar outra base de dados, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou passar já para o próximo slide, para a gente ver outras bases de dados que a gente tem, né? Vamos passar para o próximo slide. Não sei se ele não está passando. Ok. Então, você vai ter que identificar a fonte dos dados. Nesse exemplo que a gente citou da DVA, você pode encontrar esses dados, né? Em outras bases, por exemplo, tem uma base bem completinha, que é do professor Marcelo Perlin, a base chama Marcelo Perlin Netaverse. Você pode colocar assim, que você vai localizar aí na internet. Então, uma base que está, ele está tendo cada vez mais, né? E tem, lá tem os dados da DVA, ok? Então, a gente tem aqui fontes privadas, fontes públicas. Então, as fontes públicas da CVM, às vezes você vai precisar utilizar uma informação específica do formular de referência, por exemplo, né? Você vai usar na CVM. A B3, o IBGE, né? Nós tivemos até uma aula do CPconf, onde o professor, ele mostrou como coletar dados do IBGE. Então, você pode pesquisar lá no site do CPconf, tem uma aula sobre isso. A gente tem dados do BACEN, às vezes tem alguma informação geral, né? Financeira que você vai precisar, ou uma informação específica, se a sua pesquisa é sobre informações de instituições financeiras. Então, você tem essa base de dados, tá? E as privadas, a gente tem a Economática e a Refinitiv, além da Compustat, né? Que é uma base também internacional, e a que eu citei aqui do professor Marcelo, ok? Agora, eu vou passar aqui, mas assim, muito rápido, porque a gente vai fazer na prática, ok? Não se preocupe, que nós vamos fazer esse passo a passo na prática. Primeiro, você precisa mandar um e-mail para a UFG, para poder acessar a base de dados da UFG. Porque a base, ela é utilizada por toda a comunidade da UFG. Então, você precisa reservar o acesso para você. Talvez você vai acessar e vai chegar uma mensagem lá assim, olha, você não pode acessar, porque já tem alguém usando, esse usuário já está conectado. Vai retornar em inglês uma mensagem assim, porque você não reservou. Então, você precisa reservar. Se você insistir, você vai atrapalhar o outro que está coletando, porque você vai desconectar ele. Então, é importante que você faça a reserva na Secretaria do PPG Conte. Aí, você vai receber o usuário e a senha. Essa senha, ela é atualizada constantemente. Então, talvez você nem consiga acessar, porque a senha pode ter mudado, tá? Então, faça isso, essa reserva na Secretaria. Eu coloquei aqui o endereço eletrônico, que esse não vai mudar, tá bom? A gente tem, para a coleta de dados financeiros, essa ferramenta aqui dentro da Infiniti, Screamer. Porque quando você entrar lá, você vai ver que tem um mundo de informações, um universo, muita informação mesmo. Então, a gente vai se concentrar aqui na questão da coleta de dados financeiros, nessa ferramenta da Infiniti, chama Screamer. Então, você vai procurar essa ferramenta, tá? Se ela não estiver disponível aqui no filtro direto, quando você entra lá no aplicativo, você pode ir clicar ali em Company. E você vai, assim, com a barra de ferramentas mais embaixo, e procura, assim, outros aplicativos, né? Mais aplicativos. Aí, você escreve no filtro Screamer, e ele vai trazer para você na busca, tá? Porque, às vezes, ele não vai estar direto aqui no menu principal. Mas você pode buscar indo ali em Company, mais aplicativos, digita Screamer, e ele vai trazer para você. Aqui, nessa ferramenta, a gente tem os filtros, que a gente faz os filtros iniciais. Então, a moeda vai estar com currency, em inglês. Tudo vai estar em inglês, lembre-se. O universo, que pode ser empresas públicas ou privadas. Mas, lembrando que esse conceito de público e privado, dentro aqui da pasta EFINTIV, público são companhias abertas, e privados são companhias fechadas. Então, são aquelas companhias que não têm o seu capital negociado nas bolsas. Então, isso é bom, porque, às vezes, você quer fazer uma pesquisa sobre empresas que têm o capital fechado. Então, algumas empresas com capital fechado têm a informação disponível aqui na EFINTIV. Então, isso pode ser uma possibilidade de pesquisa. Você também pode selecionar o setor, que vai estar definido no filtro lá, com essa sigla aqui da EFINTIV, TRBC Economic Sector Name. E você vai selecionar também o país. Você pode fazer isso selecionando ali o country of exchange, o país ali da moeda. E sempre que você for selecionar as suas variáveis, você vai selecionar aqui, olha, eu coloquei aqui embaixo, né, onde você vai colocar aqui add column, onde você vai colocar as variáveis e vai adicionar uma a uma. Aqui você pode clicar aqui nesses três pontinhos, a gente vai vir lá na prática, ele vai abrir, você vai selecionando uma a uma, e aí você vai adicionando ali no add uma a uma, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês o painel, como que é e as informações principais. Mas a gente vai fazer na prática, fiquem tranquilos. Então, aqui eu estou mostrando justamente a continuação daquela página, né, naquela parte ali embaixo, onde eu mostrei ali o que você ia digitar um a um. Então, vai abrir essa telinha aqui para você. Você vai vir aqui, né, primeiro, selecionar a categoria ou digitar a descrição. Você pode vir aqui na categoria, por exemplo, eu quero SG. Você seleciona aqui SG, tá? E ele vai abrir aqui embaixo do SG todas as variáveis possíveis, as informações possíveis para que você gere as suas variáveis. Ou então, você pode vir aqui, né, onde eu tinha mostrado na tela anterior, e digitar, aí você digita, né, SG, por exemplo, aí ele vai colocar, listar aqui embaixo tudo relacionado a SG. Lembre-se sempre, por exemplo, às vezes você não está pesquisando aqui agora o SG, você está pesquisando as informações financeiras. Coloca em inglês, tá? Coloca em inglês e ele vai trazer tudo relacionado aqui. Às vezes você não sabe exatamente em qual categoria ele está, né, por exemplo, Total Assets, por exemplo. Está em qual categoria aqui dessas aqui, né? Eu não sei exatamente em qual categoria que está. Então, ao invés de eu pesquisar aqui dentro da categoria, eu vou digitar aqui a palavra que remete a essa informação e ele vai listar todas aqui para mim, ok? Aí tem aqui também um segundo passo, né, que é o período que você precisa. Você tem a possibilidade de selecionar o período específico, né, que é uma data específica, aí você pode vir aqui, ó, onde está aqui. Vai desmarcar a série, né, e vai vir aqui, nesse campo aqui de F-year, você vai rolar abaixo, a rolagem, a barra de rolagem, lá embaixo tem assim a possibilidade de data, onde você pode selecionar uma data específica, por exemplo, o Keto 1 de hoje, 2023, só. Aí, se você seleciona assim, uma data específica, né, ele vai trazer aquela data, se ele estiver na base de dados, né? E agora, se você quiser um período maior, que é dados em série, que a gente fala, então você vai marcar aqui séries, e ele vai trazer para você todo o período que você pediu. Então, ele vai trazer, por exemplo, últimos cinco anos. Aqui eu coloquei last, no meu filtro aqui, last two years, os últimos dois anos. Então, ele vai pegar os últimos dois que estão na base de dados. pode ser que a Refinitiv tenha algumas empresas de 2023 já, e pode ser que algumas empresas de 2023 ainda não tenham dados. Então, ela vai trazer 22 e 21. Coloquei dois anos, dois últimos anos, que a Refinitiv tem aqui. Então, é importante isso, né? Por isso que a coleta em Excel facilita o trabalho dos dados em Excel, porque ela traz a data de uma forma mais amigável para trabalhar. Mas aqui também você consegue colocar a data aqui, em Show More, você consegue também definir a data. Vou mostrar para vocês na prática depois. Mas aqui são esses principais filtros que você vai fazer. Ah, eu só tenho possibilidade de trabalhar com anos, períodos anuais? Não. Você vai ver que quando você clicar aqui, tem uma série de possibilidades de dados, né? De datas. Você pode também trabalhar com o trimestral. Tá? Aí é só você aqui colocar aqui no filtro FQ, de quarter, né? Em inglês. Então, eu quero um período em trimestres. Aí ele vai trazer os dados ali por trimestre. Tá? Então, você tem essa possibilidade de dados específicos, de dados em série por ano, né? Que é o F-year, full year, ou dados em série por trimestre, que vai estar o F-Q, de full quarter. Ok? Aqui vocês podem observar que aqui embaixo, ele vai trazer também, interessante, né? dizer isso, uma descrição da variável. Observem que eu cliquei, que tá marcado, né? Eu cliquei em SG Score. Ele ficou laranjinha. Daí, como eu cliquei nele, né? E mandei me abrir essa descrição, quando eu clico nele, ele abre essa descrição, ele coloca aqui embaixo. O que que tá? O que é SG Score? O que que é isso? Aí ele vem aqui uma definição, em inglês, pra você, do que é o SG Score. Se você tiver em dúvida, né? Em relação a outras variáveis, o que que tá dentro daquela variável, é mesmo que eu preciso? Será que ela traz mesmo que eu preciso? Observe essa definição aqui embaixo, antes de coletar, tá? E por último, clique em OK, pra que ele carregue os dados pra você, bom? Pra dentro da sua coleta, na página anterior. Bem, acho que aqui abordei tudo que a gente precisava falar, né? dentro do filtro, mas, de qualquer forma, a gente vai ver depois. Coletando a empresa de auditoria. Gente, a empresa de auditoria, ela vai trazer, ela tem a possibilidade de trazer, né? A empresa de auditoria do balanço, da DRE, por demonstrativo do fluxo de caixa, né? Então, você pode, por exemplo, pedir todas e pegar a que tem mais dados ou pegar os dados de todas pra você tentar, né? filtrar o, ter o maior número possível de informações, né? Por exemplo, se você quiser a do balanço, aí, em tese, as empresas que tem auditoria vão colocar essa informação no balanço delas, né? Então, aí você pode pegar aqui em balance sheet, né? Auditor code, aí, ele vai selecionando esse daqui, ele vai trazer pra você a empresa de auditoria em código, tá? É um código da Refinitiv, aí você vai precisar transcrever esse código, né? Pra, tipo assim, pra identificar se esse código é uma big four ou não. Ele vai trazer um código lá específico, que é, por exemplo, KPMG, pode estar KPMF, K, KPGF, sei lá, pode estar com outro nome e é KPMG, um exemplo. e daí você, outro nome, é outra sigla. E aí você vai precisar transformar esse código, essa sigla, né? Em uma definição se é ou não big four, que é aquilo que a gente falou, né? Você vai precisar fazer aí uma variável qualitativa. É big four? Pode dizer que um dá um número pra ela se ela é big four ou zero se ela não é big four, por exemplo, a gente chama também de dummy, né? Nos dados estatísticos. Então, você vai precisar fazer essa transformação dos dados, mas aqui na infinitiva você vai coletar dessa forma, tá? Aí, aqui tá a tela, tá a forma como você vai fazer a coleta, né? da mesma forma que as outras variáveis, só que você vai identificar com um código, um código por demonstração contábil, ok? Você pode escolher a que você quer. Agora, continuando aqui, né? Coletamos dados de SG. Como eu falei, né, tem muita informação de SG. Nós temos a possibilidade de encontrar aqui pelo menos três formatos que eu vou estar abordando com vocês. um que é a pontuação geral dos pilares SG, você pode coletar ele com uma pontuação total, onde vai ter dentro de SG Score, por exemplo, a pontuação dos três pilares, né? Ambiental, Social e Governança, os três nesse Score, SG Score, ou você pode coletar separadamente. Então, lá você vai encontrar, por exemplo, Environment, Pilar Score, Social, Pilar Score, Governance, Pilar Score. Gente, vocês me desculpam o inglês, tá? Que não é bom, não. Então, vocês podem selecionar, né, ter a opção de selecionar qual pilar que você quer trabalhar, às vezes você vai trabalhar só com um deles, ou às vezes você quer ver como a sua variável dependente se comporta em relação a cada um deles distinto, por exemplo, será que a questão do meio ambiente afeta essa variável dependente mais do que o social, do que a parte social dos investimentos em práticas sociais? Aí você pode ver distintamente o não, tá? Isso é uma definição que você vai depender, vai escolher e depender da sua pesquisa. aí nesse caso, quando você utiliza, né, essa pontuação com os pilares, ele vai trazer pra você a possibilidade, como eu falei, é um dado numérico, onde ele vai classificar em cada pilar uma série de critérios dentro de cada pilar e a pontuação vai ser de zero a cem em cada pilar. E no pilar total, né, uma pontuação também de zero a cem. E aqui tem dentro da infinitiva uma segunda possibilidade, que é você usar a pontuação do SG controverses. Esse SG controverses, ele vai ser influenciado não só pelas características ali que eles definiram, né, dentro da infinitiva, eles definiram as características que eram importantes ali de dados SG. Além disso, além disso, eles vão colocar também a influência da exposição da empresa a controvérsias. Controvérsias seriam notícias da mídia, positivas ou negativas em relação a desempenho SG. Então, nesse tipo de variável, se você escolher trabalhar com ela, você vai estar pegando não apenas a informação da pontuação da empresa, da classificação da empresa de SG. Você vai estar pegando também o quanto as notícias da mídia, positivas ou negativas, impactam nesse fator. E aí, é combinado. Então, eles combinam esses dois dados, gerando o dado aqui, SG controverso. Ok? Você vai extrair um dado só, mas dentro desse dado, ele está ali combinado com as duas informações. E aí, na terceira opção, é justamente a pontuação de SG combinado score, que reflete uma pontuação geral de SG com a sobreposição das controvérsias. Então, é só refazendo a minha fala, que no SG controvérsias ele vai trazer só controvérsias, ok? E a terceira pontuação aqui, que é o SG combinado score, ele vai trazer uma pontuação que reflete os pilares, cada um dos pilares a pontuação normal, mas cada um dos pilares a pontuação de controvérsias. É o terceiro dado aqui, uma pontuação combinada, ok? Você tem essas três possibilidades, só o SG, só o controvérsias e uma combinação dos dois, ok? Bem, acho que aqui abordamos tudo que estava relacionado, como salvar e exportar os dados, a gente vai ver na prática, mas você tem a possibilidade aqui na tela, no lado esquerdo de salvar, você pode aqui salvar os dados aqui na tela, tá? Quando você salva aqui, você está salvando aqui na tela, para que, às vezes, se você for acessar de novo, por exemplo, às vezes você reservou o dia todo, aí você vai parar, vai sair do programa e vai acessar de novo à tarde ou à noite, aí você pode voltar aqui, né, e os seus dados, até onde você trabalhou, vão estar salvos aqui, tá? Não é confiável se você salvar hoje e o mês que vem você voltar aqui e quiser de novo utilizar, por quê? Porque nesse intervalo, outros usuários entraram, então ninguém garante que o que você salvou aqui não foi, tipo assim, sobreposto por algum outro colega que entrou nos dados salvos que você tinha salvo aqui, colocou mais variável, mudou variável, mudou alguma coisa, tá? Alguma, mudou alguma configuração que você fez. Então, só use esse dado salvo aqui, né, se você for utilizar ele ali dentro, aquele período reservado pra você, tá bom? Aí se você for exportar pro Excel, aqui tem aqui do lado direito, né, o símbolozinho do Excel, basta você clicar aqui e ele já vai, então, carregar os dados que você inseriu aqui na base, ele vai carregar tudinho pro Excel e você salva lá no Excel, ok? É possível salvar em PDF também, né, se esse for do seu interesse, você pode também salvar em PDF. Formatando a planilha de dados pra colocar lá, é importante lembrar que pra gente usar lá no Stata, a gente já tem que levar pra lá os dados que a gente vai usar, então a gente vai renomear algumas colunas, a gente vai ver, a gente vai criar uma coluna de identificação, olha aqui pra você ver, né, aqui o antes e aqui o depois. Antes, tava a identificação aqui, aquele código da empresa, né, eu vim aqui e substituí, mas você pode deixar o código da empresa e criar uma nova coluna, tá? É melhor, inclusive. É só nesse exemplo que eu pus aqui, tá assim, mas você pode deixar os dados exatamente como estão, né, criar uma nova coluna aqui e colocando aqui o ID. aí você vai dizer, né, que a primeira linha é um, a segunda linha é dois, e ali você puxa pro restante, né, pra que o próprio Excel carregue cada empresa com um número, tá, com um ID. então ele vai ter cada empresa um ID e vocês vão ver que os dados eles não estão em painel, a gente vai colocar eles em painel no estátua, né, então ele vai trazer os dados ali uma coluna por ano, né, e a empresa, todos os dados ali numa linha só por empresa, tá? E aí a gente vai precisar colocar esses dados em painel. A gente vai ver como fazer, tá bom? Aí você pode, é sugerido, né, que você confira aleatoriamente esses dados quando você carregar eles aqui pro Excel, abre umas duas ou três empresas, confere lá com o demonstrativo pra ver se ele carregou, se você não fez algum critério errado, você não precisa mudar alguma coisa, né, pra ver se ele tá carregando direitinho, por exemplo, a questão do período, né, a questão da, da, do tipo de informação, né, aí vocês podem tá olhando isso, conferindo com alguma DF. Aqui por último, né, você pode adicionar as colunas com as suas variáveis no final. Então, eu coletei aqui os dados pra calcular uma ETR, pra calcular ETR, pra quem não sabe, né, é um, é a taxa fiscal efetiva de tributos de uma empresa. Mas você pode, talvez, querer calcular, né, o tamanho da empresa, pelo total do ativo, ou, é, outro tipo de informação que você vai precisar trabalhar em cima dele, por exemplo, o que a gente citou, né, então você vai criar colunas, vai adicionar essas informações nas colunas no final aqui de dados, calcular essas variáveis, tá bom? Daí, pra colocar os dados em painel, observem como é diferente o dado em painel. Coloquei um exemplo aqui, do lado direito, os dados em painel, aqui a gente observa uma variável para várias unidades de observação ao longo de determinado período. Então, o ID, ó, ele vai, antes, a gente tinha colocado aqui tava, vocês lembram, um, dois, três, e aqui a empresa A, empresa B, empresa C, ou empresa 1, empresa 2, né, e os dados estavam aqui por colunas de ano, então ao invés de eu ter aqui ano 2000, X0, X1, X2, eu tinha aqui, né, ano X0, ano X1, ano X2, lembra? Então os dados em painel é dessa forma aqui, ó, ele vai trazer todas as empresas na sequência aqui, né, por ano, e aí você coloca na ordem que você vai precisar fazer as suas estatísticas, construir o seu modelo estatístico, então você coloca primeiro a variável dependente, né, que a gente chamou de Y, depois as variáveis independentes, que a gente chamou de X, e juntamente com as variáveis de controle na sequência, tá, então ID, empresa, ano, variável dependente, e na sequência as variáveis independentes de controle, foi nessa ordem, tá, importa a planilha, a gente vai mostrar como fazer, né, e daí começa a colocar, colocar a fórmula para colocar os dados em painel, a fórmula que eu tô deixando aqui, né, não é fórmula, é comando, né, falei errado, é o comando para colocar os dados em painel, eu tô deixando aqui também, tá, esse quadradinho aqui, ó, no nosso exemplo, né, a gente tá usando ETR, ESG, imobilizado, ou EBIC4, você vai colocar as do seu estudo, né, então aqui você vai usar esse comando, e shape long, e vai colocar aqui, na sequência, a sua variável dependente, e as suas variáveis independentes, ou a sua variável dependente, e as variáveis de controle na sequência. No final, da última variável de controle, você coloca vírgula, o i, a id entre parênteses, o j, an entre parênteses, para que ele coloque os dados, então, no formato de painel, né, o i, e o, tá bom, e o j. Aí ele vai retornar a configuração para você aqui, eu coloquei o passo a passo, mas isso vai fazer na prática, então aqui para você ter anotado qual comando que você vai usar lá no software Stata, para pôr os dados em painel, ok? Aqui ficou um exemplo dos dados em painel, como que ele ficou, então, né, depois que a gente colocou os dados em painel, tá vendo, ele ficou que nem lá no exemplo, daquele exemplozinho no Excel, tá em YG1, né, aqui tá por ano, a mesma empresa, 2020, 2021, opa, desculpa, 2020, 2021, 2022, aqui as informações que a gente calculou da ITR, PSG não tinha, essa empresa aqui não tem, imobilizado, rua, quanto que foi, se é big four, ele vai retornar um, que a gente trabalhou o dado, se não é big four, ele vai retornar zero, né, a gente fez um si na planilha, então isso aqui são dados que vocês vão trabalhar no Excel, bom? A gente vai passar rapidamente. depois eu vou mostrar como que é a coleta em Excel, é bem tranquilo também, vou deixar aqui para vocês o passo a passo da coleta em Excel, né, então a forma de entrar é um pouquinho diferente, primeiro você tem que instalar o software no seu computador, depois que você instalar, aí você abre o Excel e dentro do Excel você entra com o seu usuário e senha para usar o iFINITIV no Excel, diretamente no Excel fazer essa coleta, tá bom? É muito importante essa coleta no Excel, eu acho, porque ela já vem assim num formato mais amigável no Excel, a questão da data, de qual é a data de referência dos dados que você está usando, ela fica bem mais amigável do que você coletar isso aqui no formato web, então aqui eu vou deixar o passo a passo para você fazer o download dessa coleta de dados usando o Excel, Excel, ok? Bem, então aqui a gente termina o passo a passo dos slides, eu vou mostrar agora na prática, então a gente vai abrir primeiro a iFINITIV, tá bom? A gente vem aqui na internet, eu coloquei aqui já, né, o site aqui, o iFINITIV.com, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, Web Access, tá? Se a gente fosse fazer no Excel, a gente ia entrar aqui, sign in download, fazer o download do aplicativo para o nosso computador, mas como a gente vai fazer primeiro aqui no Excel, então a gente vem, desculpa, primeiro aqui no Web, a gente vem aqui em sign in, ok? Quando a gente clicar em sign in, ele vai abrir para a gente colocar o usuário e senha, que é o usuário e senha que a Secretaria do PPG Conte nos enviou, então vocês vão pegar o mesmo usuário e senha que a Secretaria do PPG Conte enviou para vocês, tá? Estou pegando aqui que eu fiz a reserva e vou colocar aqui os anos, tá? E vou clicar em sign in. Alguma coisa eu disse que eu errei errado, o meu bandido foi aqui na senha, copiar de novo e vou colar aqui, né? Sign in. Quando ele entrar aqui, pessoal, vocês vão vir, né, aqui nesses três tracinhos aqui laranjados, tá? Essa é a página inicial aqui dela, né? Mas você vai vir aqui. Olha, aqui já está a ferramenta do Screener. Se ela não tiver isso aqui, você ia procurar aqui em Company, rola aqui embaixo, tem um monte de coisa, see more apps e pesquisa aqui, ó, e screen, olha lá, aí ele vai trazer pra você, ok? Bem, aqui ele já está, logo que a gente entra aqui, né, ele já está aqui em My Apps Screener. aqui nós estamos com um novo, né, um novo, uma nova coleta. Então, vocês vão colocar aqui, ó, e unsaved aqui, screen, vamos criar um novo, tá? Não vamos salvar isso que está lá, né, alguém começou alguma coisa, vamos colocar aqui um saved screen e vamos começar do zero. Primeira coisa, a moeda, a gente quer em dólar, vamos dizer que a gente quer em reais, né, BRL, a gente vai coletar dados do Brasil pra fazer um estudo lá que envolva taxa efetiva de imposto e SG, tá? Então, a gente vai colocar aqui public companies, a gente tem possibilidade de colocar as privadas, como eu falei, as privadas são aquelas que não tem o capital aberto na bolsa, a gente quer as que tem o capital aberto na nossa pesquisa. Então, vamos colocar public companies, aqui, olha, em outros filtros, filtros rápidos, a gente vai selecionar o país. Então, qual país? Aqui tem a possibilidade de fazer diversos países do mundo, tá? A gente vem aqui nas Américas, América Latina, vamos procurar aqui o Brasil, marcar o Brasil, clicar aqui em dólar, tá? O que você marcar, ele traz ali pra baixo pra mostrar que você selecionou. Então, eu vou mostrar no próximo filtro, olha, então ele carregou, observa que ele carregou aqui do lado, já os dados que você filtrou. Então, ele já trouxe aqui uma identificação, que ele pode identificar, o nome da companhia e o país, que é Brasil. Agora, vamos trazer também o setor, né? Talvez vai ser importante pra nossa pesquisa o setor. Aí, na Refinitiva, o setor vai estar com esse nome, o CRBC, o nome, que setor name. A gente vai clicar aqui em Add, aí ele vai trazer, suponhamos que você queira fazer sua pesquisa só sobre, deixa eu baixar aqui, de novo, Add, suponhamos que a sua pesquisa seja só do setor de energia, por exemplo, você iria marcar que isso é energia, né? Aí, observe que ele carregou aqui, o que você marcou. Suponhamos que você quer empresas de consumos financeiros, você quer empresas financeiras, ele trouxe aqui pra baixo, né? Ou você quer todas menos financeiras, se você quer todas, select, ah, ele trouxe todas aqui pra baixo, aí eu quero todas menos financeiras, você tira financeiras aqui, ok? Então, vamos carregar todas, colocar aqui, todas, e ele vai carregar todas, observe que ele vai trazer aqui do lado já o setor, ok? Vamos esperar ele carregar pra gente poder ir lá coletar as informações financeiras. Demora um pouquinho, né? pra carregar os dados. Aí, lembra que a gente viu lá no nosso passo a passo no PDF, né? No nosso PowerPoint? Aqui, a gente vai clicar aqui em A de coluna, bem aqui nesses três pontinhos, pra ver todas as possibilidades de informações financeiras que a gente tem. Então, olha, no nosso exemplo lá, a gente vai precisar, por exemplo, né? Anotei uma colinha aqui, a gente vai precisar, por exemplo, do lucro líquido, pra gente calcular o RUA, né? Então, Net Income, né? Porque é em inglês, né? Então, Net Income, a gente tem ele o After Tax, antes dos impostos, e Before Tax. A gente vai pegar os dois aqui, né? Porque pra ETR a gente vai usar o antes dos impostos e pro hoje a gente vai usar o depois dos impostos. Aqui, lembra que eu falei das possibilidades em relação a período? Então, é aqui que vocês vão fazer essa definição, tá? Então, se você não quiser acessar, se você quer um período específico, você vai clicar aqui em Resolve, clica aqui no filtro, tem todas as possibilidades, tá? Você desce aqui e coloca Select Date, filtra a sua data, qualquer data específica, ele vai trazer somente essa data, tá? não, eu quero em Série mesmo. Então, tá, você vai marcar aqui Séries e ele vai trazer aqui, ó, Say to Last, Last Date, né? Last período aqui que você escolher. Você pode escolher Anos, Ano Fiscal, que é F Year, de, né, Fiscal Year, ou você pode escolher de Trimestre também, né? Que vai ser esse daqui, Fiscal Quarter, tá? Então, se você quiser por Trimestre, você usa o FQ. No nosso exemplo, nós vamos usar o F Year, tá bom? Mais comum. Mas, às vezes, algum estudo, né, dependendo do estudo, às vezes, com ações, enfim, você vai querer o do Trimestre, você vai precisar dele, então, tem aqui também, tá? É só você marcar aqui e ele vai trazer aqui os últimos, por exemplo, aqui seriam os dois últimos trimestres. Tá? Então, a gente quer os dois últimos anos. Vamos fazer com três? A gente quer os três últimos anos. Se a gente for pensar os três últimos anos, né, seriam 2023, nós estamos em maio de 2024, 2023, 2022 e 2021. Só que, a gente só precisa ressaltar que aqui ele vai trazer os últimos anos que tiver na base de dados da EFINTIV. Então, determinada empresa pode não ter informado ainda 2023, né? E ela, talvez já tenha até alguns anos que ela não informa. O último ano dela pode nem estar nessa composição nossa, que a gente tem em mente aqui, 2023, 2022 e 2021. Lembre-se sempre que esse last aqui vai ser os últimos três anos que eu estou escolhendo, ano, últimos três, que estão disponíveis na base da EFINTIV. Tá bom? Vamos colocar aqui, então, o after observe que ele trouxe aqui uma definição aqui embaixo, né? Primeiro, vamos marcar que a gente quer em série, três, aí ele trouxe a definição aqui embaixo, é isso mesmo que eu quero, eu venho aqui e clico em add. A mesma coisa com o before, eu quero também três, vou colocar aqui de novo, três anos, fiscais, aí três últimos, e venho aqui em add, ok? Beleza, vamos pegar também o total do ativo? Então, o total do ativo, se eu colocar assets, ele traz tudo relacionado a ativos, né? Correntes ou total, a gente quer o total, a gente não quer só circulante não, então vamos marcar aqui, né? Total, em série, três períodos, fiz aqui o filtro, ah, eu esqueci de comentar, você tem a possibilidade de ver, de escolher como que ele vai aparecer no display? Que ordem que você quer que ele traz? do ano mais recente para o mais velho ou do ano, se você escolheu o contrário, do ano mais velho para o mais recente? A gente quer do recente para o mais velho, igual está mesmo, já vem deles aqui, pode ser, do mais novo para o mais velho, ele vai trazer primeiro 2023, 2022, 2021, então observe que conforme a gente colocar aqui, ele vai trazer, porque lá, vocês vão ver que quando gerar o arquivo em Excel, a gente exportar para o Excel, ele não vai trazer assim em 2023, não, ele vai trazer aqui, partindo do último fiscal year, que você definiu que é o mais novo, em tese 2023, o próximo, menos um ano, 2022, o próximo, menos um ano, 2021, tá? tá? Então, lembre-se dessa data. Se você escolheu o contrário, você vai ter que na hora que colocar lá no Excel, ele não vai trazer assim, ele vai trazer FY, FY0, FY1, FY2. Você que tem que lembrar que você escolheu do mais velho para o mais novo, então vai ser 2021, o FY, o FY menos um, 2022, e o menos um de novo, 2023. Ele vai trazer do mais velho para o mais novo, como você definiu aqui. Então, observe como você está definindo, porque dessa forma aqui é o que ele vai trazer. Acho que é do mais novo para o mais velho para o mesmo, tá? Vamos deixar assim. Vamos adicionar aqui o total do ativo, que é mais que a gente vai precisar? Ah, do imobilizado, né? O total do ativo serve para a gente calcular tanto o ROA quanto o imobilizado aqui na fórmula que a gente vai usar, tá? Pode ser outra fórmula que você usa aí. Vamos colocar, então, aqui o PROPERY. PROPERY. Olha lá. Porque daí é assim que ele identifica aqui o imobilizado, tá? Então, a gente vai pegar aqui, esse aqui é o GROSS, tá vendo que aparece ali? E esse aqui é o NET, né? Aqui embaixo aparece, ó, reduzido, da depreciação acumulada, tá? Na descrição, na definição aparece. Vamos marcar aqui em série, três, ok, newest to oldest. Vamos mandar adicionar. O que mais que a gente vai precisar? Basicamente isso mesmo, né? Ah, a gente vai precisar do imposto. Qual foi o imposto? Está apurado, né? Lá da DRE. Então, é o income tax. Aí ele vai buscar aqui, tá vendo? Ele trouxe outras coisas relacionadas, a gente quer o income tax. Aqui ele traz uma definição, você confere, opa, eu vou excluir, porque eu marquei ele sem definir que eu quero ele em série, tá bom? Nesse caso aqui, ele vai trazer do jeito que eu adicionei ele aqui, tá? Um dele vai trazer aqui, né, para o dia. Vamos colocar, vamos deletar aqui, excluir, clica no xzinho que ele exclui, daí a gente vem de novo, série, três, porias, mil, ok? Aí a gente vai adicionar. Ok. Então, a gente pegou o income tax, por último, agora a gente vai pegar dados do big four, se é big four ou não, né? Então, a gente quer saber se é big four ou não, então eu quero o auditor post. Vamos trazer, vamos colocar aqui auditor, e aí ele trouxe aqui, ó, tem outras informações relacionadas, mas eu quero, eu quero o da DRS, se fosse o da DRL, o income statement, eu quero trazer todos. Vou trazer no nosso exemplo, tá? É só um exemplo, eu vou trazer o do balance sheet, do balance patrimonial. Então, balance sheet, auditor code, vou selecionar aqui, eu quero inserir também, quatro, três, e aí ele vai trazer aqui, adicionar. Beleza. Agora, o que está faltando? Os dados do SG. Então, eu posso vir aqui, né? Tá vendo que ele está aqui do lado na categoria? Posso vir aqui e colocar aqui categoria, né? E ir procurando, explorando aqui as possibilidades aqui dentro da categoria SG, ou eu posso colocar aqui em cima direto, tá? Se eu já souber o que eu preciso, aonde que está, eu venho aqui na categoria, senão eu posso pesquisar aqui em cima, ele vai trazer tudo relacionado, e daí eu escolho, olhando aqui as definições, é bem mais prático, né? Aqui, ó, SG Score Grade, é aquele score total, que tem os três pilares do SG, tá? Então, eu vou adicionar ele, que a gente vai trabalhar com esse SG total. Suponhamos que eu quisesse aquele combinado, lembra o combinado? O combinado é o que tem os dados de classificação de SG, juntamente com os dados de controvérsias na mídia, positivas ou negativas, relacionadas à SG. Então, ele soma os dois, e traz aqui, né? Um combinado. E eu tenho a possibilidade de ter também só o controvérsio. Tá aqui, né? Pode ser o combinado ou o controvérsio. A gente vai querer. Aqui, a gente seleciona... Ai, aqui, ó. Tá bom a gente falar sobre isso. A gente selecionou, ó, por um minuto de descuido, um segundo de descuido, a gente selecionou também quem é a palavra em grade. Grade. Então, isso daqui, ele vai trazer uma classificação. Depois vocês podem entrar aqui, né? A gente vai ver a classificação A, B, C, D. Então, ele vai trazer uma letra, uma classificação, que não é de 0 a 100. É uma outra forma que ele define. Ele põe numa grade ali, né? E tem essa forma também de definição. A gente não quer assim, tá? A gente quer que ele retorne um valor, uma variável quantitativa, né? Que me defina quanto de 0 a 100, tá? Então, é esse aqui de baixo. A gente vai excluir o grade. Se eu só vim aqui, passar aqui embaixo onde foi selecionado, não quero mais. Excluo, tá? E aqui, eu venho e adiciono o SG Score. É esse que eu quero. Eu não quero o grade. Eu quero o score, tá? Então, pô aqui quem insere, três anos, e vamos adicionar. Pronto. Selecionei tudo que eu preciso. Eu não vou pegar o SG aberto, pegar só o total do nosso exemplo, bem simples, tá? Tudo que eu preciso, vou aqui em OK. Ele vai carregar os dados aqui para a nossa grade. Tá carregando. Finalizando aqui, assim que ele carrega, ó, ele carregou. A gente pode até puxar aqui embaixo, né? Para ver, carregou tudinho. Pronto. Carregou tudinho, né? Aí, a gente tem a possibilidade de salvar para usar mais tarde. Ah, eu vou ver aqui o que vira isso daqui. Talvez eu decida colocar alguma outra variável. Sei lá. Aula de bancagem, crescimento, alguma coisa. Aí, eu posso precisar vir aqui depois, então, eu vou salvar. Ele está como não salvo, eu posso salvar. Dou um nome aqui para ele, né? Por exemplo, aula, coleta, tá? Salvo. Mais tarde, eu posso voltar aqui e entrar no aula coleta. Ele vai estar desse jeitinho aqui. Se eu esperar muito tempo, lembra, né? Pode ser que não esteja desse jeitinho aqui, porque alguém pode ter alterado. É uma base que toda uma comunidade usa, tá? Agora, eu posso vir aqui e exportar para o Excel, que é o que a gente quer, tá? Então, eu vejo aqui, ó. Export todos os valores. Ele vai exportar tudo para o Excel. Vamos clicar aqui. Ele já baixou, viu? Que aqui do lado ele baixou, olha. Ele gerou aqui para mim no download. Ele vai salvar onde, normalmente, você faz downloads aí no seu dispositivo, no seu computador, tá? Aí você vai lá e vai abrir esse arquivo. Então, eu vou abrir aqui o nosso, que a gente acabou de salvar aqui em downloads. Vou abrir ele. Olha só como ele trouxe. Então, ele trouxe aqui, olha. Bem que ele traz uma linha vazia aqui entre a descrição e os dados. Essa linha vazia, a gente precisa formatar essa planilha agora. Se eu deixar com essa linha vazia, ela vai me atrapalhar, tá? Na obtenção dos dados. Agora, nós vamos formatar esses dados. Vamos excluir essa linha vazia. Vamos trabalhar aqui com um espaçozinho aqui maior, né? Não muito grande, mas um pouquinho maior aqui. Certo? Vamos trabalhar aqui com um dado um pouquinho maior. Acho que aqui ele já deu para visualizar melhor. A gente vai renomear. Lembra do que eu falei? Que ele ia trazer fy0, fy-1, menos 2? Então, por isso que você precisa ter em mente como você definiu. A gente definiu do mais novo para o mais velho. Então, o mais novo é 2023, né? Aqui é 2022. Aqui eu pedi três anos. Aqui é 2021. Aí ele vai trazer dessa forma para cada variável. Essa aqui é o net in coming for after text, ok? O que a gente pode fazer aqui para facilitar a vida? Para a gente colocar tudo em uma linha só. Tá vendo que aqui está tudo em uma linha só? Aqui não, né? Porque ele coloca o nome da variável em cima e o período embaixo. A gente pode vir aqui e chamar, sei lá, né? Vamos chamar de... Sei lá. Lucro líquido. Tá? Vou chamar de lucro líquido. LL. LL 2023, LL 2022, LL 2021. Chama como você quiser aí, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer isso para todos, né? Só que aqui é o before text. Então, aqui é o LL year, 2023. LL year, 2022. LL year, 2020. Sei lá, 2021, né? Aqui é o total do ativo. Então, a gente pode colocar total do ativo. 2022. 3. Total do ativo, 2022. Total do ativo, 2021. Aqui, ó. Imobilizar. Então, vamos chamar de imob 2023, imob 2022, imob 2021. Aqui é o incantex. É os tributos, né? Então, vamos chamar de... Vamos chamar de técnico lá. Pode dar o nome que você preferir, tá? 2023, 2022, 2021. Aqui é o código do auditor, né? Então, vamos colocar aqui big for 2023. Big for 2022. Big for 2021. Aqui, os dados de SG. Então, é SG. SG, né? 2021, 2022, 2023. Pronto. Então, a gente renomeou. Já consigo identificar aqui pela segunda linha. Posso excluir essa primeira linha aqui. Opa, ainda não, né? Ok. Então, vamos excluir ainda não. Vamos antes disso. Ela tá dizendo que mesclar. Tá bom. Entendi. Vamos copiar aqui. Não, vamos desmesclar, né? Vamos desmesclar. Pronto. Só que agora a gente copia e põe aqui na de baixo. Que ele tá aí, eu vou pra cima. Pronto. Agora eu posso. Gente, é formatação de Excel. Coisas que vocês já sabem. O que mais que tá faltando aqui? A identificação, né? Então, a gente cria uma coluna aqui. Coloca o ID. Aí eu começo com um, dois. E puxa. Aqui o Excel já faz a ordem ali pro restante do meu arquivo todo, né? Ele já faz pra todo mundo. O que mais? Que importante. Agora eu vou calcular minhas oriáveis. Lembra? Então, aqui no final do meu arquivo, eu vou colocar. Eu tenho os dados do SG. Depois eu vou querer, por exemplo, a ITR. A ITR 2023. A ITR 2022. A ITR 2021. Por exemplo, né? Aí o que você tem que lembrar? Agora você vai calcular a sua variável. Você tem que lembrar que esse nome aqui, a gente tá até deixando ele assim mais abreviado, junto com o ano. Porque ele tem que estar exatamente assim. Ele tem que, não é que ele tem que estar exatamente assim. Ele tem que manter um padrão entre ele. Por quê? Você vai chamar as suas variáveis lá no programa. Estata, você vai chamar ela por esse nome, olha. Ele vai entender que onde tiver a ITR é uma variável. Ele vai puxar o ano, né? O ID da empresa e o ano. Qual que é o ano? Então, ele vai buscar o ano, porque a gente vai colocar em painel. Aí o ano ele já vai entender aqui, ó. 2023, tá? 2022. Então, você tem que manter um padrão. Você não pode chamar isso aqui de ITR 2023. Esse daqui você resolve chamar de taxa efetiva 2022. Não. Não tem um padrão, porque ele vai precisar disso lá na frente pro cálculo no estado. Vamos calcular aqui, então. Lembre, então eu vou precisar pegar aqui os impostos, né? Eu tô calculando 2023 e dividir aqui pelo total do ativo 2023. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, puxar aqui pro 2022. Ele vai pegar taxa 2022. Total do ativo 2022. Puxo aqui pro 2021. Né? E agora eu puxo pra todo mundo. Ele vai replicar essa forma pra todo mundo. Depois eu vou precisar do quê? Do ROA, por exemplo. Né? Então, ROA 2023. ROA 2022. ROA 2021. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o lucro líquido. LR. 2023. E vou dividir pelo total do ativo. DA 2023. Nosso novo vai ser assim. Vou puxar aqui pros outros. Vou pedir aqui se ele puxou certinho, né? 2021, total do ativo. Ok? Vai aqui, vou puxar pros outros. Certo? E assim vai. Aqui eu vou colocar as outras informações que eu preciso. Né? No auditor, vou fazer. Se for uma das big four, vai ser um. Se não for, vou colocar zero. Vou fazer os filtros. E vou colocando aqui na frente os dados que eu quero. O que mais que a gente queria, né? A gente queria o imobilizado, índice de mobilização. E assim vai. Então, aqui vocês vão colocar. A gente não vai fazer até o fim, porque é a mesma coisa. Vocês viram? Que é só pra vocês verem como que tem que ser. Tá bom? A gente, seria bom aqui, ó. A gente renomear pra ficar mais fácil a identificação. Então, lá a gente pode colocar aqui, ó. Nome, tá? Aqui, talvez a gente nem precise desse dado. Aqui a gente coloca setor. Porque esses dados eu vou precisar. Lá no... No... Estata, né? Então, é mais fácil eu colocar assim pra mim visualizar. De forma mais fácil e pro estátua entender. Quando eu precisar também, eu vou chamar setor. Se eu quiser que ele faça algum comando específico, o setor eu consigo aqui dessa forma, né? Então, é isso, tá bom? Bem, aí aqui é o que mais que eu teria que fazer. Eu teria que vir filtrando, olhando. Ah, ele deu de vídeo aqui. Por quê? Ah, porque ele não tem o dado, né? Então, vou deixar vazio. Então, em alguns... Em alguns, né? Alguns eu vou ter que voltar revisando. E colocar vazio. É porque ele não tem o dado. Lembrando que vazio é diferente de zero. Então, a empresa, às vezes, pode ter uma informação que foi zero. Então, não vou deletar porque foi zero. Mas, no caso... Nesse caso que se ela não tiver informação, vou deletar esse erro que deu aqui e vou deixar vazio o campo. Tá? É uma opção também. Porque, às vezes, você prefere, né? Dependendo da sua pesquisa, você prefere deletar todos que não têm informação. Então, aí, depende quais são os seus critérios que você definiu na sua metodologia. Tá? Então, é isso. Agora, eu vou fechar esse daqui. Vou salvar ele aqui. Pra gente ter, se precisar, voltar aqui, né? A gente já salvou. Salvou lá mesmo no download, tá? E eu deixei um aberto aqui da forma que a gente teria formatado ele até o final. Tá? Eu deixei ele aberto aqui já e tá aqui, ó. Aqui, né? Aqui ele tá formatadinho, ó. Com a ETR. Aí, eu ocultei ou excluí aqueles dados que eu não ia precisar, tá? E deixei só as informações que eu vou precisar. Observem que tá em ordem de variável dependente. Primeiro, ó. A minha variável dependente. Nesse caso aqui é TR. Eu pus nessa ordem, né? 2023, 2022, 2021. Com padrão na descrição. Depois o SG. Depois as informações aqui do imobilizado, rua, tá? E da qualidade da auditoria ali, se é 24 ou não, né? Zero ou um, tá? Então, vocês vão fazer essa mesma formatação. Onde tá vazio, tá vazio. Tá vendo? Onde é 00. E aí, termina essa formatação. E agora vamos importar essa planilha pra dentro do nosso Stata. Ok? Vamos lá, então, abrir o Stata. Tô com ele aberto aqui. Eu tô usando o Stata 14, tá? Aí a gente vem aqui, ó. File, Import, Excel. Esse é o caminho que a gente vai fazer pra importar aquele Excel nosso lá, tá? Vou aqui, né? Procurar ele, ó. Quando eu clico em Importar, vem aqui pra mim procurar qual que é o arquivo. Então, o arquivo que eu quero, ele tá aqui em... Vamos voltar aqui uma pastinha pra mim, em aula. Dados definitivos para Stata. É esse que eu abri pra mostrar pra vocês aqui como que ele tava. Ah, ele tá sendo usado. Tá vendo? Vou fechar ele. Pronto. Vou abrir ele. Ele carregou ele aqui. Observem que aqui, olha, ele tá trazendo como se fosse um dado, o nome, o cabeçalho, tá vendo? Nome, setor e tal. Então, aqui, ó. Eu vou mandar ele importar a primeira linha com o cabeçalho mesmo, com o nome das variáveis, tá? Se esse aqui eu tivesse mais de uma planilha, eu poderia clicar aqui, ó. E filtrar qual planilha que eu quero. Ele abriria essa possibilidade, tá? Não é o caso. E aí, aqui, a gente vai... Precisamos só disso. Já podemos clicar aqui em OK, né? Ele vai importar. A gente pode vir aqui nessa lupinha, ó. E a gente vai ver que os dados estão aqui. Os dados que não são numérios, por exemplo, no setor, ele trouxe em vermelhinho. São caracteres que ele não entende, né? O Stata não entende. Então, pode ver que tá de vermelhinho. Então, os demais dados, a gente vê que ele importou aqui, corretamente. Certo? Então, agora que eu importei os dados, eu preciso colocar eles em painel. A gente vai usar o do file. Vamos fechar aqui, que isso é só uma visualização, né? Já importou. A gente vem aqui, tá vendo onde tem um lápis? Onde tem um lápis aqui, ó. New do file editor. Então, a gente vai nele. Ele vai abrir um novo file aqui, onde a gente faz as definições, os comandos, tá? E eu vou digitar o comando que transforma os dados em, dados em painel, tá? Então, aqui eu vou digitar o iShape. Opa! E nossa, né? O iShape. Tem que ser exatamente como ele define, né? Então, eu quero que ele traga ETR, mais músculo, igual tá lá. SG, na sequência, né? Dependente, independente. O que mais? Na sequência. Imob. Boa. Big for. Vírgula. I. I. Mais I. J. Ano. Aí a gente seleciona a fórmula aqui, né? E digita Ctrl D. Sabe que aqui ele retornou a informação aqui no fundo, tá vendo? Então, ele tá dizendo, olha. Eu fiz a sua fórmula aí, né? Eu fiz. Transformei os dados em painel, olha. Número de observações, 632, né? Aí tá vendo? Wide long. Número de variáveis. As informações aqui por ano, são 3 anos, né? Então, ele pegou ETR 2020, 21, 22, ETR. Tá vendo? Ele entendeu aqui quais são as variáveis e pôs elas em painel. Por isso que era importante que eu falei você manter um padrão na hora que você for colocar o nome de cada variável sua lá, tá bom? Vamos visualizar pra ver se tá em painel mesmo? Aqui, olha. Observe que mudou, né? Então, trouxe o ano aqui, ó. 20, 21, 22, pra empresa 1. Tá vendo? Então, ele deixou de estar com todas as informações assim e agora ele traz as observações por ano aqui, por empresa. Então, prontinho. Colocamos os dados em painel. Se você quiser, né? Agora você pode aí continuar trabalhando com o seu DoFile, né? Eu fechei o DoFile, mas você pode... É, ele tá aberto aqui. Fechar aqui. Ele tá aberto aqui na tela. Pode continuar aqui, né? Trabalhando, fazendo as plataformas aqui. Ou se você quiser salvar, então você vem aqui em salva, né? Clica no sketchzinho, salva, né? Escolhe um nome que você conhece. Por exemplo, aula. Aula, paleta, definitiva. Tá? DoFile vai chamar esse daqui. Vou salvar ele. Beleza. E posso fechar agora, né? Cliquei no xzinho. E esses dados aqui, né? Que eu tivesse... Suponho que eu tivesse trabalhado mais coisas, eu também poderia salvar aqui. Clicando no salvar. E ele vai salvar aqui pra mim. Porque esses já são os dados que eu trabalhei, né? Vou chamar com o mesmo nome. Então, é dados. É... Refinitivo. Aula. Refinitivo, né? Dados. Coleta. Aula. Coleta. Refinitivo. Tá? Vou salvar aqui. Pronto. Fácil? Difícil? Fácil, né, gente? Aqui você agora, você já tem o caminho das pedras pra você trilhar. Se você precisar de mais coisas, você vai pesquisando e você vai conseguir. Mas aqui você já tem toda uma linha que você pode só ampliar a partir daqui, né? Bem, gente, então agora vamos passar rapidamente com vocês como que faz a coleta pelo Excel. Já vamos fechar aqui o nosso status, tá? Já vamos fechar aqui o nosso status, tá? Porque a gente não vai... Vamos aqui sair, né? Sai corretamente. Vamos sair aqui do Excel, aqui do... da base de dados da Refinitivo aqui, né? Em... Web. Que a gente vai ver como que faz no Excel, tá? A gente já tá finalizando a nossa aula. A gente já viu como identificar as variáveis, como coletar essas variáveis, né? Como entrar, como entrar na Refinitivo, achar a ferramenta, usar a ferramenta. As possibilidades que tem dentro da ferramenta, a gente passou por isso também de forma breve. Então, agora a gente vai mostrar como que faz... Vimos como que coloca os dados em painel, no Stata. Como que formata esses dados no Excel pra pôr um painel no Stata. Então, a gente já viu tudo, né? Agora a gente vai ver como que faz a coleta em Excel. Por quê? Dependendo, né, do caso, a gente pode precisar verificar a data. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, rapidamente, ó. Aqui, se a gente vier aqui ainda no formato web, só pra ver porque aqui, talvez pra você, vai ser mais interessante coletar pelo Excel, tá? Se você vier aqui, ó. Vamos pegar aqui Total Assets, por exemplo. Aqui, ó. Em Show More, a gente vai ver que ele tem a possibilidade... Põemos que eu escolho aqui, né, em série. Dois anos mesmo, ponhamos. Eu quero em ano fiscal, tá? Não quero trimestre, não. Então, eu quero dois anos. Aí, se ponhamos, olha... Vocês viram que eu cliquei em Show More, ele trouxe mais opções. Aqui, se eu quisesse definição, uma definição específica de consolidação, uma definição específica de moeda diferente da que eu pus lá atrás, eu poderia fazer isso daqui, tá? Observem que aqui, em Output, que é o que ele vai retornar pra mim, só tem um selecionado, que é o valor. Então, se eu mandar adicionar aqui Total Assets, ele vai trazer pra mim somente valor. Vai ser a saída dele. Valor, tá? Se eu quiser que ele traga, por exemplo, a data ou a moeda, né, eu posso colocar isso, tá? Quando eu coloco aqui, olha, clico aqui em Edit, eu tenho essas possibilidades. Ah, eu quero que você traja a moeda também. Pra cada variável, ele vai trazer. Pra cada informação que você selecionar e adicionar, ele vai trazer. E a data, como a gente falou, suponhamos que você coloque aqui, né, uma data pra ele trazer. Ele adicionou aqui embaixo, ó, o valor e a data. Aí, só pra vocês terem uma ideia, que às vezes, a gente pediu aqui últimos dois anos, mas pode ser que ele não me retorne, pra todas as empresas, né, os dois anos que eu esperava. 2023, por exemplo, talvez nem todas as empresas tenham divulgado 2023 ainda. Então, vamos ver como que ele traz? Ok, vamos clicar aqui, vamos ver como que ele traz aqui pra gente. aqui no final, tá? Porque a gente não deletou que já tinha, então ele tá carregando aqui no final, ó. Aí, ele trouxe aqui em cima, né, Total Assets Report, pra dois anos. E tá carregando aqui. Vamos só ver como que ele trouxe. Aí, aqui, tá vendo que ele tem a data, ó? Ele trouxe aqui a data pros dois anos. Então, ele trouxe pra algumas empresas aqui, ó, 2023, 2022, né? E aqui o valor, 2023, em tese, né, lembra lá, mais novo com mais velho? Então, aqui vai tá 2023 e 2022, né? Do mais novo com mais velho. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, uma explorada aqui rapidamente, no olho mesmo. Olha aqui, apareceu aqui. Opa! Ai, passou. Vamos procurar de novo. 2023, 2022. No olhômetro mesmo, não quer demorar muito. Achei que seria mais fácil. A maioria das empresas tá em 2023, mas olha aqui pra vocês verem. O FY0 tem aqui, ó, americanas. Ela trouxe aqui, o último ano reportado dentro da Infiniti foi em 2022. Então, como eu coloquei last years, os dois last years, ele puxou o que tinha na base. Então, pra americanas, eu só tenho 2022 e 2021. Entenderam? Então, às vezes, né, aí, se eu quiser que ele leve isso aqui pela coleta web, ele vai levar desse jeito, dessa forma que tá aqui. Eu vou vir aqui, né, vou mandar exportar, e ele vai levar desse jeito. E, às vezes, quem não tem muita habilidade com Excel, pode ter mais dificuldade de trabalhar com os dados, dessa forma que ele tá aqui. Então, por isso que eu vou mostrar essa segunda opção da coleta pelo Excel, tá? Só basicamente por isso. Pode, você pode achar mais fácil também, enfim, tá? Pode ter outros benefícios. Então, vamos sair aqui, mostrei pra vocês por quê, vamos sair. E vamos entrar, vamos sair de tudo aqui, né? Senão, ele vai falar que já tem um usuário que tá conectado, né? Sai de tudo, beleza? Aí, eu vou voltar aqui, olha, no site aqui da Infiniti, né? Olha aqui, sign in download. Eu vou clicar nesse. Então, quando eu clicar, ele vai abrir pra mim colocar usuário e senha. Eu vou colocar usuário e senha, que a Secretaria do PPG Conte me mandou, né? E vou mandar seguir. Aí, ele vai ver que eu não tenho, ele vai me passar o passo a passo da instalação. Não vou fazer aqui, porque o meu já tá instalado. É só seguir o passo a passo da instalação. Instalação de aplicativo normal. Como você já tá acostumado a fazer a instalação de aplicativo no seu computador. Segue o passo a passo da instalação, aceita os termos, né? Aquele passo a passo normal de instalação, você segue. Quando ele concluir, ele vai dizer que tá concluído. E o que você vai fazer? Você vai abrir seu Excel. Vamos abrir o nosso Excel aqui? Então, vou abrir aqui um Excel. Vamos ver que você fez o passo a passo da instalação. E aqui, quando você abrir o Excel, você vem aqui, olha, tá vendo? Ele vai aparecer aqui em cima da sua barra de ferramentas, tá vendo? A minha, olha, Definitive Icon. Tem esse Data Stream também, Workspace Live. Bem, então a gente abre o Excel e daí nós vamos observar que, após a instalação, o nosso Excel vai aparecer aqui na barra de ferramentas, a Definitive, né? Nós vamos entrar aqui nessa opção, no Definitive Icon. Bem aqui tem o Sign In. Observe que tá tudo cinza, porque ele não tá habilitado ainda, a gente não tá conectado. Então, a gente vai conectar, clicando aqui, né, em Sign In, nós vamos colocar o usuário e a senha que a Secretaria do PPG Conte mandou pra gente, tá? Quando a gente coloca o usuário e a senha, aí automaticamente ele já vai buscar aqui a conexão, tá? Bem, observe que após colocar o usuário e a senha, que eu já tinha colocado antes, então ele já me conectou automático, tá? Então, a gente tem aqui tudo coloridinho, né? Então, a gente vem em Screener, que é o primeiro passo. A gente vai filtrar os dados principais que a gente precisa. Lembra que a gente tinha salvo, né? A gente tinha salvo aqui uma aula coleta? Então, eu vou aproveitar e vou usar esses dados, né? Porque eu quero aqueles mesmos parâmetros, as empresas com a moeda do Brasil, públicas, né? Traz o setor ali pra mim, então observem que são esses dados. Eu posso começar do zero também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Create a new e começo do zero aqui quais dados que eu vou precisar. Eu só venho até aqui o dado do cabeçalho, digamos assim. Eu não vou começar a adicionar as variáveis agora. Eu só preciso desses dados aqui, que são os dados de cabeçalho, digamos assim, né? E observem que aqui tem um botãozinho em cima, verde aqui, do Excel. Olha, Insert Screen. A gente vai inserir esse Excel, né? Esses dados no Excel, ok? Aonde eu tiver clicado, ele vai aparecer lá. Então, eu tava aqui, ele trouxe. Tá vendo que tá pausado? Se eu clico na fórmula, ele mostra aqui pra mim a fórmula. Então, eu venho aqui em Refresh, clico aqui em How it works, e ele busca. Ele só deu uma pausa, tá? Aí agora ele tá pausado aqui, né? A gente vê que ele trouxe exatamente os dados que a gente tinha filtrado lá, tá vendo? Nome da companhia, o país. Se eu tivesse colocado lá, ele entraria aqui. Nós vamos criar uma nova planilha. Observem aqui, né? Então, a gente vai criar uma nova planilha, planilha 2. E vamos começar a trazer os dados financeiros, tá bom? Então, vamos lá? Vamos clicar aqui, ó, em FX. Nessa parte aqui é que a gente começa a trazer os dados financeiros, em uma outra planilha mesmo, tá? Vamos lá, clicar em Build Fórmula. Primeiro, eu tenho que definir pra quem. Pra quem que é pra mim trazer os dados? Então, aqui nesse Instrumentes, eu vou clicar aqui aonde tá esse quadradinho com uma setinha. Né? Então, eu vou dizer quais são as empresas, ó. Referência, a célula. Então, eu vou buscar quais são as células que tem as empresas que é pra ele trazer. Vou clicar aqui. Ah, então, tá aqui na minha planilha 1. Eu vou selecionar só as empresas, tá? Não vou selecionar a planilha inteira. Só as empresas que eu quero que ele traz os dados. Eu seleciono, né, normal aqui, então vai ser da 2 até a 635, seleciono. Ele volta aqui pra tela da coleta de dados. Vamos dizer que eu quero o total do ativo, tá? Então, quando eu clico em total do ativo, aqui do lado ele tem uma descrição, e aqui ele tem os parâmetros normais. A gente quer em série, né, vamos dizer que é 3 últimos anos. Eu vou pedir em ano mesmo, mas eu posso fazer aqui da mesma forma lá. Ah, posso não pedir em série, selecionar uma data específica. Posso pedir em série, mas que seja em trimestres, né, FQ, tá? Da mesma forma que as possibilidades. Aqui eu tenho as possibilidades de configuração, por exemplo, de consolidação, né? E outras moedas. Eu posso escolher uma moeda aqui pra trazer específico de outra moeda que não seja a BRL, tá? Não seja o real. Então, vamos voltar aqui. Quero total assets, séries, 3. Observe que aqui embaixo, ó, o que ele vai trazer no output? Valor, né? Pra mim trazer a data que eu quero, vai ser em outro campo, tá? Aqui tem essas possibilidades. Vamos adicionar aqui, né, adicionar o total de ativo. Vamos adicionar também o net income after tax. Vamos adicionar só essas duas, é só um exemplo. Vocês podem adicionar quantas vocês quiserem. Três períodos também. Vamos adicionar. Então, ele trouxe aqui embaixo o que foi selecionado. O total do ativo e o net income after tax, tá bom? Agora, pra colocar a data, eu vou clicar aqui em layout. Vou clicar em layout. Aqui aparece data, period and date, né? Eu quero data, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu puxo, né? Arrasto ele pra cá. Aqui em house.rh, tá bom? Observem que, como são poucos dados, ele já trouxe. Se fossem muitos dados, ele ia demorar um pouco pra calcular, por assim dizer, né? Observem que ele trouxe, ó. Pra empresa. O P S E 3 S A. 23, 22, 21. A outra empresa. Mills, 23, 22. Então, ele trouxe aqui a data e ele trouxe a data uma vez só, né? Para, então, a data reportada ali pra todas as minhas variáveis. Então, ele fica de um formato, assim, mais amigável de trabalhar no Excel, né? Então, agora que eu já tenho aqui as minhas variáveis, eu vou clicar aqui embaixo em ok. Seria interessante também, por exemplo, Suponhamos que você quer trazer outra informação que é data. Traz ela depois que você tiver já definida as suas variáveis financeiras. Só pra não correr o risco de ter algum problema, né? Se, por exemplo, às vezes você quer a data do IPO. Aí agora você vem e busca, sei lá, aqui, né? O IPO date. Entendeu? E manda adicionar. Depois que você já filtrou a data do período que você quer. É só pra ele entender que o IPO date é uma data específica, né? Você também pode fazer isso da mesma forma que a gente fez aqui, criando uma nova planilha. Cria uma nova planilha. Vai lá, filtra aqui a planilha que você... As empresas que você quer, lá na planilha 1. E vem aqui e escolhe o IPO date. Ele vai trazer só o IPO date na planilha 3. Só ele. Aí você não tem perigo, assim, também de misturar as informações, de ter trabalho ou trabalho da identificação, tá bom? Só uma dica nesse caso. Agora, como a gente já tem o que a gente precisa, eu vou clicar aqui em Insert. E ele vai carregar esses dados lá pro nosso Excel, ok? Insert. Novamente, ela apareceu aqui, pausada. A gente vem aqui em Refresh. E ele já tá recalculando tudo. Só um instantinho que ele já vai terminar, né? De trazer. Aí, gente, enquanto ele tá trazendo aqui, pra comentar com vocês, que agora eu preciso juntar as duas informações, né? Então, eu tenho aqui as informações do cabeçalho e tenho aqui as informações financeiras que eu trouxe. Poderia ter quantas eu quiser, se não tem limite aqui. Posso colocar em números aqui, né? Só pra comentar com vocês, que então a gente vai precisar fazer um PROC-V, né? Dessa planilha e trazer esses dados pra cá. Bem tranquilo, pelo código, né? Porque ela tá identificada pelo código, pra gente ter todos os dados numa única planilha. Uma terceira planilha aqui, com todos os dados. É trabalho de Excel normal, só pra juntar as duas informações. Pelo código aqui, a gente junta as duas informações. Pronto, fiz minha coleta. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho simplesmente, né, que eu posso deletar isso daqui ou pausar essas informações, né? Então, eu venho aqui e falo que eu quero pausar, sabe? Porque senão, toda vez que eu entrar aqui no Excel, ele vai atualizar esses dados. Se eu entrar no Excel e conectar com a Definitive, automaticamente ele vai atualizar esses dados. A gente não quer que ele atualize, né? A não ser que você queira. Se você não quiser, você quer que ele permaneça com aqueles dados na data que você coletou. Então, é bom que você venha aqui, né? E delete essa fórmula aqui pra ele não atualizar. Ou que você mande ele aqui, né? Ele pausar. Então, pause updates. Eu acabei de mandar ele pausar. Clica aqui, tá? Eu quero que volte. Voltei, ele vai continuar atualizando. Bom? Então, esse detalhe que era importante comentar. Aqui vai ser trabalho de Excel normal. Lembra? Criar uma coluna de ID, né? Aí, como ele já traz aqui a data, talvez você vai classificar a data. Ele tá do maior pro menor. Você pode classificar, né? Do mais novo pro mais velho. Você pode classificar do mais velho pro mais novo. Por uma classificação do Excel. Então, você tem condições de trabalhar com os dados. Normalmente, pelo Excel, tá bom? Constrói todas as suas variáveis aqui e carrega isso lá pro nosso Stata. Essa planilha do Excel pro Stata. Aqui você cria uma coluna, né? Do ID, normalmente, tá bom? A gente faz a distinção pela empresa, né? Aqui, sempre que ele mude de empresa, ele possa mudar o ID aqui. Você pode criar aí da forma que você achar melhor. Mas, por exemplo, uma sugestão pra criar esse ID aqui, né? Então, vou colocar aqui. Uma sugestão. ID. Então, eu vou dizer que a primeira empresa é 1, né? E aí, eu vou falar assim, olha. Se essa empresa aqui foi igual à anterior, aí você, ponto e vírgula, traz pra mim o número da anterior. Que é o número 1, do ID dela. Se ela não foi igual, põe outro ponto e vírgula, né? Se não, é pra você trazer o valor da anterior mais 1. Aí, ele vai trazer sempre acrescentando mais 1, né? Opa, aqui, o se. Se e a parede, né? Aí, você faz essa fórmula, né? E puxa pros demais. Observe que quando ele mudar aqui de empresa, ele vai somar mais 1, ó. Aqui mudou de empresa. Mais 1. Então, assim, né? Essa é só uma sugestão, mas talvez você tenha alguma até que você considere mais fácil pra você criar o ID da sua planilha aí. Tá bom? Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que ela tenha acrescentado pra você. Tenha trazido conhecimento e oportunidades de melhora aí no seu trabalho, na sua pesquisa. Tá bom? Tá bom? O CP Conf agradece a participação de vocês, a assistência a essa aula. Esperamos que realmente seja de valor, possa contribuir com vocês. É só isso.